Deus abençoe a todos Eu vou te levar pro outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, joga essa bunda, vai Joga pra lua, joga essa bunda, exame Joga pra lua, joga pra lua, joga pra lua, joga pra lua, joga essa bunda, vai É no baile de rua que ela se acaba Ela fica maluca toda se nada É no baile de rua que ela se acaba, se acaba Ela fica maluca toda sanhada De longe eu te avistei, bateu uma sinfonia Mas porque eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Mas porque eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar Bora Lívia, quebra tudo, vai! Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda Deus abençoe a família, vamos juntos, vamos juntos Deus abençoe a todos Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai É no baile de rua que ela se acaba, se acaba Ela fica maluca toda sanhada Deus abençoe a todos Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Eu sei que ela é volante, faz boa noite de prazer A gente mora a presença, até o mesmo desele, desele É agora, é agora, alegria, alegria Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma porte Bota a mãozinha na parede, que Deus abençoe a todos As crianças, vai, vai Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Tu vai dobrar, sem pó Eu já perguntei cadê a torcida do Cruzeiro E do Atlético Mineiro Deus abençoe essa família linda Ai, coisa linda Ai, me conselho Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que vai, vai Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma boqui Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma boqui Bota a mão na parede Bota a mão na parede Assim eu vou descer, hein? Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede Galera das varandas Mão na parede Mão na parede É agora, é agora, é agora, vai Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Toma a porta Beijo, meu amor Muito obrigado pelo carinho Que eu te deixo forte Toma a porta Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota, bota, bota Bota, bota Bota a mão na parede Bota, bota, bota Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota, bota Bota, bota Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Vai, 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 vai No cavalinho Deus abençoe a dor de mim Alegria Vai, vai, vai Daqui a pouco eu vou tomar um chazinho aí Vou tomar um cafezinho aí Bota, 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 bota Botox Segura, gatinha Da palmadinha, da palmadinha, da palmadinha E da palmadinha, da palmadinha E essa mulher enlouqueceu, ela é da montante mar Ela virou de vez, tá pensando, sou seu cavalinho É agora, agora, todo mundo Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pontoca, 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 pontoca Segura a gatinha, se não cai, tu cai Pontoca, 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 pontoca A palmadinha, dá na palmadinha Da palmadinha, da palmadinha Da palmadinha, que na palmadinha Chocê Na palmadinha, na palmadinha Bota a mão na frente, bota a mão na frente, bota a mão na frente e vai E vai, 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 vai No cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai E vai, vai, vai Pontoca, 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 pontoca Galera das Farandas, um beijo, vai Olha, pontoca, 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 pontoca Dá na palmadinha Da palmadinha, da palmadinha Da palmadinha, quem dá palmadinha Chocê Da palmadinha, da palmadinha Quanta gente linda Quem dá palmadinha Quem dá feliz, abraço, amigo Abraça, abraça, abraça Pula, 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 pula E louca Dá louquinha Quando ela vira o chote, ela fica maluquinha Solteira, sapeca, discreta, socinha Quando ela vira o chote, o juízo vai no chão Chão Louca Tá louquinha Quando ela vira o chote, ela fica maluquinha Solteira, sapeca, discreta, socinha E o juízo vai no chão Vai no chão E o juízo vai no chão Chão Todo mundo Todo mundo no chão Todo mundo no chão Vou pegar da cabeça, meu amigo Quando ela fica louca, pede o bota-botadão Bota, 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 bota E o short ela fica maluquinha Solteira, sapeca, discreta, sozinha Quando ela fica louca o juízo vai no chão Louca, tá louquinha Quando ela vira o short ela fica maluquinha Solteira, sapeca, discreta, sozinha Quando ela vira o quad o juízo vai no chão Todo mundo no chão Vai no chão Quando ela fica louca pede o bota-bota-não Bota, 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 não Olha a sequência Bota, 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 bota E aí, tudo bem? Tudozinho pra pegar você Quarto quente, noite fria, tamo joão E hoje vai rolar o apontaria, cê vai Hoje vai rolar só sacanagem Vai, quer bola pra mim? Vai, mexe gostosinho Vai, sensualiza, vai, vou na frente do pai Vai, quer bola pra mim? Vai, mexe gostosinho Vai, sensualiza, vai, vou na frente do pai Vai, desce e desce na frente do pai E aí, tudo bem? Tudozinho pra pegar você Quarto quente, noite fria, é tudo que eu tenho a oferecer Hoje vai rolar o apontaria, cê vai Hoje vai rolar só sacanagem Vai, quer bola pra mim? Vai, mexe gostosinho Vai, sensualiza, vai, vou na frente do pai Vai, quer bola pra mim? Vai, mexe gostosinho Vai, sensualiza, vai, vai, vai Bota a mão na cabeça e desce, vai Desce e desce na frente do pai Vai, quer bola pra mim? Vai, vai, mexe gostosinho Vai, vai, sensualiza, vai, vai Vou na frente do pai Vai, quer bola pra mim? Vai, mexe gostosinho Vai, vai, sensualiza, vai, vai Vou na frente do pai Sai do chão Vai, vai E consegue E ela é dona do baile Patente de resposta E essa preta é maravilhosa demais Só olha, não toca Respeita essa preta Que ela sabe o que faz Ai, preta Assim você mata o pariu Ai, preta Mexe pra mim gostosinho Ai, preta Assim você mata o pariu Ai, preta Todo mundo no chão Vai, vai, gostosinho Desce, desce Vai no chão Loucuro que essa preta faz Desce, desce Essa preta não é pra bater mais Desce, desce Vai no chão Loucuro que essa preta faz Desce, desce Ai, preta Assim você mata o pariu Ai, preta Veste pra mim gostosinho Ai, preta Assim você marca o bairro Ai, preta Veste pra mim gostosinho Alô, Maurério E a primeira dama de Matias Cardoso Rapaz, quanto tempo O que é que é isso? E ela é dona do baile Patente de resposta E essa brinda é maravilhosa demais Só olha, não toca Esse pedaça preta Que ela sabe o que faz Ai, preta Assim você marca o bairro Veste pra mim gostosinho Ai, preta Assim você marca o bairro Ai, preta Todo mundo no chão, ó Desce, desce Vai no chão, loucura o peça preta Vai, desce, desce Vai no chão, essa preta Ela é drama demais Desce, desce Vai no chão, loucura Olha pra cá, olha pra cá Olha pra cá e faz assim, ó Ai, preta Assim você marca o bairro Ai, preta Veste pra mim gostosinho Ai, preta Assim você marca o bairro Ai, preta Veste pra mim gostosinho Quebra, ô, quebra Ai, preta Ai, preta Quebra Com a sinistra desgravando Peguei o bairro Peguei viagem Da bebida Toda idade Me chamou para o combate X1 no seu cachorro Vou te contar um segredo E não conta, vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e de costas É agora! É agora! Quebra, ô, quebra Quebra, ô, quebra Vai descendo gostosinho Vai Vai descendo gostosinho Vai Vai descendo gostosinho Vai Volta minha bandida Vai descendo gostosinho Vai Vai descendo gostosinho Vai Todo mundo no chão No chão, no chão Vai No chão, no chão No chão, no chão Vai descendo gostosinho Vai Vai descendo gostosinho Vai Vai descendo gostosinho Vai Vai descendo gostosinho Vai Vai descendo gostosinho O repertório do Lincoln é atualizado Vai, machina e CD Vai tá sendo gostosinho, vai Tô lendo um baile com os maloca de nada Nos pretopo, tudo grato, nos copo, tudo chão Peguei viagem na bebê toda de Nike Me chamou para o combate, o xizu no seu caixão Pode botar o segredo, faz-me porque eu te desejo Quero você me botando de frente e de costa e quero cavalgar Pode botar o segredo, só jantar Bota a mão no joelho e desce, bota a mão no joelho e desce Bota a mão no joelho e desce, desce, todo mundo no chão Vai tá sendo gostosinho, vai Sai do meio! Sai do meio! Sai do meio! Sai do meio! Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, meu coração tá com saudade de você E só falta pra ver quando você aparecer Então volta logo pra ver meu relógio Tô contando as horas pra te ter aqui comigo Faz de volta o meu sorriso Levanta a mão e canta, vai! O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na tua cara O meu coração tá com saudade de você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo pra ver meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Quem tá feliz, quem tá feliz, quem é de Riacho, quem é de Minas Gerais Levanta o copo, levanta a mão Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, quem gostou faz barulho Aí, ó Ai, me consiga Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando o fuzil Me ama no bebo, um pouco distante Me satisfaz, eu tô de olho no lance Tipo, olho ou de... Vai Você controla a vida, vem por cima, vem fazendo toma Alô, Ricardo, meu prefeito Você controla a vida, vem por cima, vem fazendo toma Toma, 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 toma Você controla a vida, vem por cima, vem fazendo toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma sua gostosa Cê tá porra, vai Cê tá porra, vai Cê tá porra, vai Tipo Hollywood Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando o fuzil Me ama no bebo, um pouco distante Me satisfaz, eu tô de olho no lance Tipo... E agora Você controla a vida, vem por cima, vem fazendo toma Toma, toma Ô, toma Você controla a vida, vem por cima, vem fazendo toma Toma, 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 toma E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Mede nessa, loirinha! Ah! Morene safado Marrento e cheiroso Ela quer sentar pro morene Que faz gostoso Senta vai, senta vai Senta bem gostoso Ela quer sentar pro morene Que faz gostoso Senta vai, senta vai Senta bem gostoso Ela quer sentar pro morene Que faz gostoso E ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas, que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas, que senta só pra bandido Que senta só pra bandido, que senta só pra bandido Morene, Morene, Morene Ela quer sentar pro Morene, que faz gostoso Morene, que sacado, tá no chico Ela quer sentar pro Morene, que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro Morene, que faz gostoso Quem tá feliz, joga a mão pra cima e faz barulho E sexta-feira já chegou Eu sei que tudo acontece Apete o play Isso é hora, Igor Parte o FDS Do whisky Tequila Isso tudo vai rolar A engana a madrugada Ela quer to contoar Vai, vai Ela dá mole pra você Vai, vai Eu quero ver o Bumbu tremer Ele quebra Ele quebra Bote a mão na parede Eu quero ver o Bumbu tremer Bote a mão na parede Eu quero ver o Bumbu tremer Bote a mão na parede Eu quero ver o Bumbu tremer Baredão das amigas Eu quero ver o Bumbu tremer E sexta-feira já chegou Sei que tudo acontece Aperte o pleno Bate o FDS O uísque, tequila, isso tudo vai rolar Rainha da madrugada O pé do mundo do ovo Aí vai, é lá da mole pra você Aí vai, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero ver o bumbum tremer Bote a mão na parede, eu quero Barentão das amigas, eu quero ver o bumbum tremer É agora, é agora Enraizadas da nada, elas chegam na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Tão iludindo a cidade, elas tão só brincadeira Todas carinha de bebê, mas gostam Com um drink de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas poderosas, vai Ai, bebê, relicocina que tá no comando Macetando, macetando, macetando De latinho, de latinho, coraçãozinho, manda beijinho Macetando, macetando, macetando De latinho, coraçãozinho, manda beijinho Mas centado, macetando, Deus abençoe a todos De latinho, de latinho, coraçãozinho, manda beijinho São todas poderosas, viciadas em problemas Tão em última cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de beijo, mas gostam da Contra e que te guarda a chuvinha, mas Levanta o braço, levanta o braço, levanta o braço Manda o braço no céu e diz, ai bebê Ai bebê, ela e você daqui tá no mundo Tá acertando, tá acertando, tá acertando, tá acertando De latinho, para a sozinha, manda beijinho Ô macetando, macetando, macetando De latinho, para a sozinha, manda beijinho pra quem tá filmando Ô macetando, macetando, macetando Ô de latinho, coraçãozinho, bora família Ô macetando, 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 macetando De latinho, para a sozinha, manda beijinho pra quem tá filmando Quem só sai da rua de manhã dá um gritar Hoje só termina amanhã Ô macetando, macetando, macetando Ai bebê, ela e você daqui tá no comando Macetando, macetando Levanta o triomotor De latinho, para a sozinha, manda beijinho O macetando, 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 macetando De latinho, para a sozinha, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De latinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Coisas lindas, hein De latinho, coraçãozinho, é agora Macetando, macetando Ai bebê, ela e você daqui tá Quem gostou faz barulho Novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pego em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba Alegria! Alegria! É agora, é agora E ela vai jogar de latinho, de frente e de costa Ela vai jogar de latinho Ela vai jogar de latinho, de frente e de costa Ela vai jogar de latinho Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pego em cima da minha cama Bola dançar, meu povo! Vai ficar de latinho, de frente e de costa Depois que eu te pego em cima da minha cama E ela vai jogar de latinho, de frente e de costa Vai jogar de latinho, de frente e de costa Quem tá feliz joga a mão pra cima e grita Oi! Alegria! Novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Vá, 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 vá Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pego em cima da minha cama E ela vai jogar de latinho, de frente e de costa Ela vai jogar de latinho Tu vai ficar de pé na bamba Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pego em cima da minha cama Depois que eu te pego em cima da minha cama E ela vai jogar de latinho, de frente e de costa E ela vai jogar de latinho, de frente e de costa E ela vai jogar de latinho, de frente e de costa E ninguém me conta pra ninguém E ninguém pode espanar Taca,付a, vava, vá, 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 rá Eu tô pensante e desgravo em cima da minha hoje é festa lá em casa proibido celular ninguém conta pra ninguém ninguém pode quem eu teercai o zé vá bu vá bu toma tch довitándolo 3 TchICO,tchaco,tchacu, toma, toma, bota, 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 bota,ama. Vou travar no macete vai! O Gébapo,anvu Toma,tchacu,tchacu, toma, toma. Bota aqui e bota, bota! O Gébapo,toma Tchaco,tchaco, toma, bota, bota, bota. Bota, 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 delivered. Trava no macete, vai, tu já vai Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro que me planta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esmarrar você Vai Aí tu chega no abração daquele chetinho Acerta quando dá na boca Safa, 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 safa Aí tu chega no abração daquele chetinho Acerta quando dá na boca, nunca beijinho Safa, 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 safa Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, se o corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha, dá no revés da superação pra ficar mais repetida Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, se o corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu não me complica Olha, dá no revés da superação pra ficar mais repetida Vai Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro creme, pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega no abração daquele chetinho Acerta quando dá na boca, nunca beijinho Safa, safa, safa Fora, amor Aí tu chega no abração daquele chetinho Acerta quando dá na boca, nunca beijinho Safa, safa, safa Safa, safa Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, se o corpo do meu Vambora Porra, amor, assim tu me complica Olha, dá no revés da superação pra ficar mais repetida Porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, se o corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, assim tu me complica Olha, dá no revés da superação pra ficar mais repetida Alô, Cleitinho, um beijo Perdido na putaria Fazendo Perdido na cachorrada Só cê fez na gelada Não tô valendo Bora que achou Só balançando Balança Balança esse popô Então jogue esse popô, bebê Jogue esse popô, neném Jogue esse popô Ai, 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 ai Então Jogue esse popô, bebê Jogue esse popô, neném Jogue esse popô Ai, 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 ai O furo do síndrome com a cena Que vai fazer balança O furo do síndrome com a cena É agora! E ela pode, 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 pode sentar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar O DJ, o DJ Quando eu contato das três elas vão jogar Um, dois, um, dois, três Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando Só balançando, balançando Balançando o popô Balançando, balançando Balançando o popô O bonina gostosa Do 071 Vai sentar pro puto Vai sentar pro putinho Completar gostosa Do 071 Tu vai sentar pro puto Sinta pro putinho Uma mão nessa sua bunda Eu dou Outra mão na mão Eu dou Outra mão Eu já tô preparado Back e bolado Vem de xanai que o cordão Coloquei o melhor perfume pra você Vai! O pai tá bonitão O pai tá cheirosão O pai tá bonitão O pai tá cheirosão E eu só taco, taco, taco Hoje eu só taco, taco, taco Da novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco Da novinha do bundão Taco, taco, taco do bundão Só balançando, balançando, balançando Tem alguma Mariana, Juliana, Rafaela aí? Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela, que mudou pra Ana, que mudou pra todas as amigas dela Dica que a vontade é bruta, mas só tá de mal, não tem Mãe, dito, louco, mas com carinha de bebê Que depois sinto pro puto, nunca aceita pra ninguém Mãe, dito, louco, mas com carinha de bebê Tu fode, tu fode, tu fode, tu fode bem Mãe, sai do bem! Ela fode, ela fode bem, ela fode, ela fode bem Bande, dito, louco, mas com carinha de bebê Tu fode, tu fode, tu fode, tu fode bem Tu fode, fode, fode bem Cadê Mariana, cadê Juliana? Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela, que mudou pra Ana, que mudou pra Ana, que mudou pra Ana, que mudou pra Ana Dica que a vontade é bruta, mas só tá de mal, não tem Mãe, dito, louco, mas com carinha de bebê Que depois sinto pro puto, nunca aceita pra ninguém Mãe, dito, louco, mas com carinha de bebê Tu fode, tu fode, tu fode, fode, tu fode bem Ela fode, ela fode, ela fode bem Bande, dito, louco, mas com carinha de bebê Tu fode, tu fode, tu fode, tu fode bem Ai, ai, ai Fode, 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 fode Mais uma música nossa Galera de Montes Claros tá aí Joga anuncinha pra cima e diz Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana, que que tal? A morena, a patricinha, a loirinha, a pepina Se sozinha tem problema, imagina se julgar De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a rabazinha Quando elas viram, empinam, 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 empinam E jogam, laraba no chão Joga, laraba, joga no chão Joga, laraba, no chão Joga, laraba, joga no chão Joga, laraba, no chão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Vai, vai, vai Uhul! Essa é a moça, guaxinice, desde! Joga a mozinha pra cima e diz Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Daniela, Isabela, Mariana, que que tal? A morena, a patricinha, a loirinha, a pepina Se sozinha é problema, imagina se juntar De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a rabazinha Quando elas viram, empinam, 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 empinam E jogam E jogam! E o quê? Marraba no chão Joga, laraba, joga 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 no chão Bota a mão no paredão, bebê Bota a mão no paredão, bebê Beijo, meus amores Alegria, alegria Quem tá feliz, joga a mão pra cima E faz barulho Alô, Gostini Repertório completo Lincoln também fala de amor Canta E o resto pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não... Que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu quero teu sorriso mesmo não estando perto Saber que embora também é prova de amor Nossa história fica, mas a gente acabou Canta Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e ele vê onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante carro Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu quero teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente... Canta a vida, xerá, xerá, xerá Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e em frente você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante carro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Essa é pra você que gosta de beber Alô, meu prefeito Ricardo de Miga Vice Marcelão Alô, meu deputado estadual, Gustavo Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje eu estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje eu estou tão só Quem gosta de tomar uma, levanta o copo aí No repertório do Lincoln Você mete dança Mas também você canta Com o olho fechado Com o direito a se emocionar Quem lembra dessa aqui? Canta Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Joga o braço no céu aí Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Que não te quero O meu coração Já tem um novo amor Amor Você pode fazer A banda para e vocês cantam Vai Você jogou fora O amor que eu tive O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão A louca paixão E a tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena Você 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 pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Pode até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Canta comigo Correagem Você pode provar Que hoje Beijo Mas sei que você vai Lembrar De mim Foi sempre que o outro Te tocar Na hora você pode A banda vai parar Por favor Levanta o copo Levanta o braço E canta bem alto Vai E eu vou E eu vou Ficar No começo Triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do céu Diga, você vai ver Você vai ver Canta comigo Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Quero ouvir Quero ouvir o reação de Pense em mim Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Mais uma pra relembrar de Você é a luz Você é a luz E o mar Manhã de sol Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia Você é assim Eu nunca me andau Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quem gostou bate palma Mais uma nossa E o guaxinita gravando Ter um pão no chão Pilada aí no céu, pois Olha o que aconteceu Passou no vestibular De segunda, quinta-feira Eu só pensei a me estudar Mas quando chega sexta-feira O festinha da faculdade Fica alorado em open bar É agora Faz o trinzinho, faz o trinzinho Ela senta sem parar Olha o trinzinho Vai no trinzinho Da sacanagem Rock e viagem É sem passagem Tá metendo dança aqui Rock e viagem É sem passagem É fit dance, Mizaralvo É fit dance Vai no trinzinho Da sacanagem Rock e viagem É sem passagem Vai sentando O trinzinho da sacanagem É sem passagem Vai sentando Vai sentando O trinzinho da sacanagem Fala meu nome Ai, me consiga Ai, vida Veja que coisa linda Quero ver Quero ver E olha o que aconteceu O que foi? Diz aí Passou no vestibular Segunda, quinta-feira E só pensa em estudar Até parece O festinha da faculdade Calorado e open bar Ele é fit dance Ele mexe e dança É agora É agora E ela senta sem parar Vai no trinzinho Da sacanagem Rock e viagem É sem passagem Vai sentando No trinzinho da sacanagem Rock e viagem É sem passagem Vai sentando Vai sentando Rock e viagem Vai no trinzinho Na sacanagem Rock e viagem Essa é a massagem Do trisil da sacanagem Ó que viagem Essa é a massagem Do trisil da sacanagem Vai, vai Impossível Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho Muito obrigado Deus abençoe a cada um de vocês Festa linda Vou te levar pro bonte E o patrão me liberou Me beijar na boca Do carnaval de Salvador A torcida do Atlético Mineiro Cabe a torcida do Galo Cabe a torcida do Cruzeiro Joga a mão pra cima, vai Locomotiva Da bagaceira Desce a madeira Obrigado Locomotiva Da bagaceira Desce a madeira Desce a madeira Locomotiva Da bagaceira Desce a madeira Desce a madeira Locomotiva Da bagaceira Desce a madeira Empurrou, empurrou, empurrou Empurrou, empurrou É o bonde de Salvador Empurrou, empurrou Eu não quero ir embora não Empurrou, empurrou Alguém tem uma casa pra eu morar aqui em Riacho Uma casa Um quartinho, por favor Vou te levar pro bonde E o patrão me liberou E peixas na boca Galera de Riacho, Araçuaí, Montes Claros, Porteirinha, Mamonas, Xanaúba, Matias Cardoso Tira o pé do chão Locomotiva, apaga a cera Desce a madeira, desce a madeira Locomotiva, apaga a cera Desce a madeira, vai Desce a madeira E locomotiva, desce a madeira Desce a madeira Locomotiva, apaga a cera Atenção, 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 de onde você estiver Vai pra trás, pra trás, pra trás De onde você estiver Pra trás, pra trás Isso, vai pra trás Pra trás, pra trás Ao meu sinal a gente vai pra frente Um, dois Todo mundo vai pra frente Locomotiva, apaga a cera Desce a madeira Desce a madeira Vou com motivar Para você Esse amador Obrigado Deus abençoe a cada um de vocês Nunca desistam dos seus sonhos Obrigado Deus abençoe a todos Os casados Os solteiros As crianças Obrigado Tudo posso naquele que lhe fortalece Toda honra e toda glória ativa a Deus Obrigado meu Deus Agradecer a segurança Corpo de bombeiros A todo mundo que fez parte dessa festa Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Foi Deus Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto